E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tem alguma pergunta aí? Tem o Igor3k mandando uma mensagem aqui de... Ah, mas... De dar um áudio aqui do Igor3k. Conhece o Igor3k? Vale. Um dos donos do Flow. Ah, que legal. Servos do demônio. Aí eu já não sei, né? Nem parecido, do jeito que você tá fazendo só essas merdas aí. Acho que o Flow é do capeta? Bom, cara, a gente disse que reconhece os frutos... Reconhece a árvore pelos frutos, né? Eu tô vendo os frutos, né? Parece que a árvore... E o Podpá? Eles levaram o Lula semana passada. Cara, eu sou um desinformado de Deus. Eu sou um desinformado, cara. Eu não sei, né? Isso é pecado. É pecado, né? Tem que saber do que tá acontecendo no mundo pra poder combater, né? Combater, cara? Você acha que eu tô aqui combatendo alguma coisa? Eu tô aqui só falando pro seu público, cara. Eu não tô querendo combater nada. Tá bom, desculpa. Você só faz piada, pô. Piada ruim ainda. Só uma me deixou... Algumas. Ah, eu vou dizer que duas. Ah, algumas? Duas. Algumas, Mário? Duas ou três. Errou, errou. Quase cinco. Isso aí, o psicanalista, como é que era o ato falho, mostra muito do que tem dentro da gente. Cara, eu falei duas ou três eu achei bom. Tu falou algumas, tu adorou. Ó, pessoal, é o palhaço mais engraçado do mundo, pessoal. Quem é Igor 3K? Vai ser o nome do meu próximo show. Palhaço mais engraçado do mundo. Palhaço Bozo. Pode ser. Não, mas a gente já tem, né? Vou ter que pagar copyright. Manda o áudio do Igor 3K aí. Aí, porra, vocês tão brigando muito aí, mano. O único jeito de resolver essa porra de verdade é saindo na porrada. E aí? Eu não, cara. Eu tô junto do Igor 3K. Eu vou apanhar aqui. Cara, eu acho que foi um comentário completamente impertinente. Não sei quem é, mas que bosta que você falou, amigo. Só isso. Porque eu não tô aqui pra brigar com você. Não tá? Não, eu tô aqui pra falar real, só. Porrada é pecado? Cara, eu acho que não vai levar a nada a brigar com você. Porque, na verdade, só vai provar quem talvez seja mais forte ou quem sabe lutar mais. O negócio não é esse. Eu não vim aqui pra brigar, mas óbvio que eu não recuso. Lutas um judô ainda? Não, não só judô, né? O que que tu faz lá? Não, eu já fiz muita coisa. Agora eu faço carregamento de terra, faço plantação de... Ah, mesma coisa. Eu faço crossfit, tamo igual. Vou ficar... É, mais uma! É bom, é bom, porque eu acho que eu acho bom. Foi uma piada boa. Você tá melhorando. Você tá começando... A plateia difícil faz um bom comediante, Mário. Tu é uma bela plateia. Tu não faz ideia do quão bom de plateia tu é. Bom, eu sei disso. Nossa, você saiu daqui... Você tá, tipo... Eu enfrento qualquer bar agora. Não tem mais bar nenhum que me intimida depois disso aqui. Bar? É, o show de stand-up é feito em bar. E é muito difícil. Por isso que a plateia é difícil, entendeu? Tu faz a piada e não ri. Faz a piada e não ri. Normalmente é assim o show. Ninguém ri de você. Não. A piada é que ninguém ri. É, lógico. Mas é normalmente é assim mesmo. Mas é que contigo foi um teste do caralho. Eu fui ganhando, pá, fui identificando a plateia. Que bom, vamos continuar. As perguntas boas. Calma. Bota as perguntas boas. Deixa eu terminar a minha frase, cara. Cara, eu quero aproveitar o momento. A gente tá aproveitando demais. Você tá tentando interromper o momento. Eu tô ficando meio cansado. Não, eu vou falar real. Eu tô ficando meio cansado. Quer vazar? Não, não. Eu quero ver meu filho. Eu queria aproveitar o momento respondendo as pessoas e tal. Vamos responder. Vamos pegar... Interagir mais com o público e tal. As perguntas tão... Se você não pegar essas perguntas tendenciosas aí sobre... Mas a gente nem sabia o que vinha no áudio. Não, não era do áudio. Que você falou do negócio do sexo, não sei o que. De lisinho, não lisinho. Porra, Xota, lisa. Ah, Xota, lisa. Teoria da Xota, lisa. Isso aí tá no Corinthians. Quatro, né? É. E o Grêmio vai cair? Oi?